Doctor Who e Sense8 no Nerd saiu de hoje. A companhia do Doctor narra um teaser na nova temporada. A BBC divulgou um teaser que é narrado por Bill, a nova companheira do Doctor. Na narração diz, na primeira vez que você o encontra, ele é engraçado. Na segunda, ele é incrível. Na terceira, você percebe que ele é o homem mais perigoso do universo. Ele diz que é um homem de paz, mas ele caminha na guerra. Eu estou me divertindo como nunca e não perderia isso por nada no mundo, mesmo que isso me mate. A nova temporada de Doctor Who estrena no dia 15 de abril. Foram divulgadas as novas imagens da segunda temporada de Sense8. Dessa vez, a Netflix divulgou sete novas fotos da nova temporada. Pelas fotos divulgadas, já podemos ter uma ideia do que vai acontecer com o Sense8 pelos novos episódios. A segunda temporada chega no dia 5 de maio pela Netflix. E pessoal, essas foram as notícias do Nerd saiu de hoje. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assinem o nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações.